A questão da prova diz pra você que a mãe, sob influência do estado corporal, logo após o parto, na madrugada do parto, ainda na maternidade, vai até o berçário para matar o próprio filho. E que ela, ao chegar ao berçário, localiza o filho dela em meio às cinco crianças que nasceram na véspera e mata o filho dela. Que horas depois se verifica que ela não matou o próprio filho e sim uma outra criança, filho de outra mulher, que estava lá também no berçário ao lado do filho dela, que ela se confundiu. Isso caracteriza erro quanto à pessoa e a consequência do erro quanto à pessoa é que ela responda como se tivesse atingido quem ela queria. Então, apesar dela não ter matado o próprio filho, que é elementar do crime de infanticídio, ela vai responder por infanticídio. Porque o erro quanto à pessoa, no artigo 20, parágrafo terceiro, determina isso.